Música Ministro Nefe Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça suspende ação penal contra Padre Robson devido à suspeita de ilegalidade de provas. O Padre Robson de Oliveira Pereira é réu em uma ação penal que apura crimes de apropriação indébita e lavagem de dinheiro, supostamente praticados por organização criminosa que teria desviado recursos doados por fiéis para a Associação Filhos do Pai Eterno. A defesa do Padre impetrou habeas corpus no STJ e o ministro Nefe Cordeiro deferiu eliminar. O ministro considerou, entre outros fundamentos, os indícios de que o Ministério Público teria utilizado provas obtidas por meios ilícitos. Em julgamento de outro habeas corpus, o Tribunal de Justiça de Goiás havia determinado o trancamento do inquérito contra o Padre Robson. E contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso especial com pedido de efeito suspensivo, que foi aceito e foi autorizado, assim, a continuidade das apurações criminais até o julgamento final do recurso. Logo no dia seguinte, o MP ofereceu a denúncia contra o Padre, que foi recebida pela juíza encarregada do caso. Ao analisar o caso, o ministro Nefe Cordeiro ressaltou que, segundo a argumentação da defesa, o recurso interposto pelo MP busca reverter a ordem que trancou o inquérito policial por atipicidade das condutas apuradas, o que implicaria a rediscussão de questões factuais e de provas no STJ, o que é vedado em recurso especial. Além disso, o relator apontou que, de acordo com o processo, as provas do inquérito foram obtidas pela devassa ilegal de dados em computadores e celulares do padre, em ação criminosa que buscava chantagear o réu. A pessoa que praticou a extorsão já foi, inclusive, condenada. Mesmo assim, segundo o ministro, houve o compartilhamento desses dados, que teriam sido utilizados pelo MP para iniciar a persecução penal. O mérito do habeas corpus será analisado pela sexta turma.